Oi, eu sou a Lia e estou aqui para falar sobre o livro, para fazer a resenha, falar sobre O Lado Mais Sombrio, da A.J. Howard, que conta a história da Alyssa, a tataraneta da Alyssa, sim, aquela do País das Maravilhas. O começo é meio esquisito, porque fala de como a Alyssa pega insetos para fazer as obras de arte dela. Ela tem uns 17 anos aqui. Então ela pega os insetos e faz umas aplicações em quadros, com inseto, pedrinhas coloridas, vidros coloridos, e faz umas obras de arte super lindas. Teoricamente, ela está sob a maldição da Alyssa, que a Alyssa sofreu quando ela estava no País das Maravilhas. Então o que acontece? A mãe dela já está internada no manicômio, e ela quer tirar a mãe de lá. Por que ela quer tirar a mãe de lá? Porque o pai dela informa que ela estará em tratamento de eletrochoque na semana que vem. Ela vai atrás do País das Maravilhas. Então, neste livro, temos os personagens principais. Morpheus, que sim, é a lagarta da Alyssa do País das Maravilhas, mas já se tornou um homem, que ele é alguns anos mais velho que a Alyssa. E aí temos também o Jeb, que é o vizinho da Alyssa. O pai da Alyssa. E a Alyson, que é a mãe da Alyssa. A mãe da Alyssa, ela sempre tentou afastar a Alyssa desse mundo. Então, meio que ela quis ser internada para ela não passar essas coisas para Alyssa. Só que chega uma hora que a Alyssa, ela quer isso. E tem muitas coisas do País das Maravilhas. O Morpheus manipulou, assim, ah, tem um coelho branco? Ele pega alguma coisa que seja parecida com o coelho branco para mostrar para Alyssa que, ó, está acontecendo aquilo com ela também. Então, são várias coisinhas no livro da Alyssa que a autora soube muito bem continuar nesse livro. Para quem gosta de Alyssa no País das Maravilhas, é muito legal. Eu adorei. A única coisa, sempre tem alguma coisa, né, não que me desagradou, mas que, tudo bem, vai, deixa o livro mais legal, mas que é estranho, assim, é um romance aqui. Triângulo Amoroso, Alice, Morpheu e Jeb. Mas, assim, é legal. Mas eu não, sabe, eu não gosto muito desses romances, assim. Mas é legalzinho. O romance. O livro é bom. Mas é que se não tiver romance também, né, gente, vai fazer como? Ah, até porque tem um outro livro, né, da E.J. Howard, que é a continuação deste, que provavelmente é o Morpheus tentando pegar a Alyssa e trazer de volta para o País das Maravilhas. Mas eu não tenho ele ainda. E aí, quando eu tiver, eu conto para vocês. Então, é isso. Se inscreva no meu canal, dê um curtir e deixe nos comentários. Muito obrigada. Até mais.